Hoje decidi partilhar convosco uma receita de peru. Eu gosto muito de peru, é daquelas carnes que faço muitas vezes aqui em casa e um peru assado no forno é sempre muito saboroso. Normalmente quase toda a gente gosta e hoje, como vou ter aqui mais família em casa do que é habitual, por isso vou fazer também numa quantidade superior. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui duas pernas de peru que já foram temperadas com sumo de limão e também um bocadinho de sumo de laranja e depois um truque, um cálice pequenino de água ardente porque torna a carne mais macia. Esta carne esteve aqui mais ou menos umas 2, 3 horas e entretanto eu já preparei aqui uma pasta com a qual vou barrar agora a carne. O que é que eu tenho aqui? Tenho clorau, azeite, alho, um bocadinho de sal e também juntei um bocadinho de banha, mas não é uma banha qualquer, é uma banha que eu comprei no Femeiro na Dona Otávia e que é tudo feito de forma tradicional. Depois este prato vai ao forno com batatinhas e com cebolas, mas isso eu depois já vos vou mostrar como é que fica no tabuleiro antes de ir ao forno. Só vos posso garantir que é uma delícia. Só espero que saia bem, se não depois vocês não experimentam. Ora, como veem já está pronto a ir ao forno. Tenho uma cama de cebola ali, eu por acaso utilizei cebola roxa. A carne já está untada com aquele preparado que vos disse e depois coloquei o resto do caldo onde ele esteve, no fundo, temperado durante aquelas tais 2, 3 horas. O forno também já está ligado, eu vou colocar a 220 graus mais ou menos e vou a levar um pedaço porque, como veem, são pernas grandes. Vamos lá experimentar como é que está. Olhem para esta maravilha. Muito gostar, super saboroso.